Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje temos convidados, Val? Não temos convidados, sou eu e você, Dudu, mas somos assim... Nós somos os convidados. É uma versão a capela, unplugged. É uma versão pocket, Val. Pocket. É, a gente está vindo do carnaval, semana passada não teve podcast, mas estamos voltando essa semana. Semana que vem voltamos à programação normal com convidados, mas eu pensei, meu, vamos falar um pouquinho sobre planejamento de corrida. Eu sei que o ano começou agora aqui no Brasil, né, pós-carnaval, e a gente pode falar um pouquinho de como se planejar, não só para correr, mas em tudo, né, porque afinal de contas, na vida do corredor, a corrida representa muito mais do que apenas um esporte, não é, Val? Sim, Dudu. A corrida, ela é parte da vida, né. Eu diria que a gente, todo o resto, o momento da corrida é quem você é de verdade, todo o resto ali acompanhando, mas a real é que a gente não pode viver só da corrida. A maioria das pessoas não vive só esse momento, né. Outras coisas acontecem, vida, né, de trabalho, família, eventos, isso tudo para organizar não é fácil, não é verdade? Verdade. Imagina só uma pessoa que dedica duas horas do dia, três horas, vai entre deslocamento, a corrida em si, aquecimento, resenha com os amigos, três horas por dia relacionado à corrida. Corre três vezes por semana, isso são nove horas por semana, e daí, vezes, em número de semanas por ano, dá mais ou menos quase, o quê? Quinhentas, seiscentas horas de corrida. Ou seja, é muita coisa a vida da pessoa, né. Isso a gente está falando, você falou três vezes na semana, né. Se for quatro, mais academia. Se for pessoas que treinam todos os dias e, ao final de semana, tem um dia off e, às vezes, faz um regenerativo no off, toma uma parte muito grande de horas, o tempo da pessoa dedicada àquele esporte é intenso. E a gente conhece corredores que são assim, desde os iniciantes, que já dedicam algumas horas, até os avançados e super avançados. Então, precisa, sim, de organização, planejamento e girar os pratinhos. É isso mesmo, Val. E tem gente até que acaba se perdendo, né, acaba aumentando esse número de horas, passa de três para quatro, para cinco, três vezes por semana, quatro vezes por semana, quando vai ver, está todos os dias. Isso daí, meu, imagina, você tem quatro horas do dia para a corrida, acumulado em sete vezes, acumulado em cinquenta e poucas semanas, acumulado em doze meses. É muito tempo de corrida. E daí a pessoa fala assim, meu, eu entrei tanto de cabeça aqui na corrida que está desequilibrando a minha vida, né. Sim, pode, tem os extremos, né, Edu. Tem corredores que começam, a maioria, né, começa devagarzinho, vai entrando, conhece os equipamentos, conhece as provas, começa a ser influenciado pela rede social, influenciado pelos amigos, começa a conhecer pessoas, começa a planejar para correr. A hora que você começou a se planejar para correr em outros lugares, aí ferrou. Aí você está definitivamente precisando organizar a sua agenda para poder organizar direitinho a corrida e a sua vida, senão vira uma bagunça. O melhor treinador do mundo, que é o Abel Ferreira, ele falou uma coisa muito interessante na coletiva da semana passada. O brasileiro, ele se dedica, ou ele dá tanta atenção para coisas que não são tão importantes, imagina se ele desse mais atenção para outras coisas que são importantes, né. No caso, ele estava falando de futebol. Meu, de futebol, todo mundo cobra lá, o dirigente, o atleta. E daí, na corrida também, né. Todo mundo sabe tudo sobre corrida, o calendário de provas, sobre nutrição, melhor tênis, como treinar, quando fazer regenerativo, fisioterapia, e, de repente, a pessoa está tão dedicada à corrida que, de repente, no trabalho não está legal, na família não está legal, o próprio relacionamento com outras pessoas acaba ficando ruim porque você só pensa em corrida, só fala de corrida, né. Por que você olhou para mim, Dudu? Não, não estou olhando para você, estou olhando para o horizonte. Não, mas é real, gente. Eu confesso que sou uma enlouquecida da corrida e, de verdade, eu preciso, às vezes, frear, fazer... E por isso que é tão importante colocar as metas no começo do ano e colocar aquilo que eu realmente desejo em prioridades. Se a corrida tem um peso muito forte, não é legal, né. O esporte, ele é, aliás, tudo na vida. Tudo que você coloca muita intensidade, desequilibra os outros pratinhos, não é positivo. Então, se você se vê nesse... Assim como tem gente que fala, nossa, não pratico esporte nenhum, tem pessoas que acabam se dedicando demais a isso. Eu estou falando da Val também. A Val também já entrou nessa... Já entrou o tempo todo. Não é que assim, ah, entrei nunca mais. Você tem que estar o tempo todo se observando para não cair de novo nessa questão de estar sempre envolvida naquilo. Então, você tem que se organizar e colocar todas as... O que é importante. A família é muito importante. Você tem que colocar até em primeiro lugar. O seu trabalho é importante. A corrida, ela tem um papel especial, sim, mas ela não pode ser a prioridade. Se ela for, aí a coisa começa a ficar meio atrapalhada. Eu separei aqui na nossa pauta quatro pontos. Se eu tiver errado, se tiver mais alguma coisa para adicionar, você me corrige. Eu coloquei aqui o corpo, né? Nosso físico, um dos pontos. Mental, a nossa cabeça. Financeiro, que é o nosso bolso. E o tênis, que daí a gente pode falar mais para o final algumas formas de escolha de tênis e também o momento para você comprar o seu tênis. Lembrando que não existe o mais importante ou o menos importante. O que importa é o equilíbrio disso. Às vezes vai sair um pouco, às vezes vai voltar. E daí depende da fase da vida de cada um, né? Sim. Bom, falando do corpo, eu acho que esse é um dos principais motivos que as pessoas começam a correr. Se a gente fizesse aí uma estatística, eu imaginaria que a grande maioria vai ter uma resposta que já é padrão. Ah, eu comecei a correr porque eu estava com sobrepeso e eu precisava fazer uma atividade física. E daí alguém me recomendou, seja um professor da academia ou um colega, eu comecei a correr. Eu acho que isso daí é o mais comum, né? Sim. O primeiro passo, normalmente, é esse. Mulheres e homens com sobrepeso que começam a praticar o esporte e encontram no esporte uma forma de emagrecimento. E não é bem assim, né? A gente sabe que emagrecimento, na verdade, acontece com a dieta, com a alimentação. Mas por que as pessoas percebem esse emagrecimento? Porque normalmente vem, associado ao esporte, as mudanças de hábitos também alimentares. Então ela começa a praticar mais exercício, começa a gastar mais energia, calorias, e aí ela tem essa redução. E ela enxerga nisso uma... Opa, estou conseguindo emagrecer. E isso é muito bom, né? Porque é importante para a saúde dela como um todo manter o exercício físico. Só que um ponto que o pessoal acaba esquecendo é que a corrida é um esporte de impacto, né? Diferente de, sei lá, natação, de ciclismo, musculação, pilates. A corrida você vai bater ali e as suas articulações, a sua musculatura serão exigidas, né? E quando você está com sobrepeso, o seu corpo ainda não está preparado para tanto impacto, né, Val? Então até eu acho que um caminho melhor, assim, se eu fosse voltar lá atrás... No meu caso eu fiz isso. Mas se eu pudesse falar, assim, para um colega, para um amigo que está pensando em começar a correr, é ter um corpo forte, né? Sim, sim. Ter um corpo forte, planejar nessa... Assim, se você é iniciante, neste planejamento... E outra coisa importante, Edu, vamos lá, planejamento para iniciante, tá? A galera que está começando agora. Não pense em treinar todos os dias, corrida. Ah, não, a partir de agora eu vou correr todos os dias. Vou correr dia sim ou dia não. Coloque uma meta. Sempre quando você for iniciar um projeto, você nunca fez nada, você vai começar agora. Não começa de forma intensa. Constância é muito mais eficaz do que essa força, assim, de intensidade, né? Então, se você for uma, duas, três vezes se machucar, parou. Agora, se você fizer com constância, um pouquinho, outro dia, um pouquinho, outro dia, um pouquinho. A constância, ela te leva muito mais longe. E aí, esse é o objetivo. Então, se você quer daqui... Não pense daqui um mês. Pense daqui um ano. Então, o seu planejamento vai ser feito para um ano. E aí, você vai colocar três vezes na semana. Não todos os dias. Porque você não vai. Aí, você desiste. Você começa e fala, não, vou todo dia. Intensidade. Vou todo dia. No quinto dia, você já vai parar. Na semana que vem, você não vai. Você fala, ah, já não fui, não vou mais também. Acabou, entendeu? Então, coloca assim, três vezes na semana, eu vou dedicar a isso. Depois, você aumenta para quatro. Ou duas, né? Duas já é muita coisa. Então, você coloca duas vezes na semana. Se planeja para isso. Depois, vai aos poucos aumentando. Lembra disso que eu te falei. Constância é muito mais eficaz do que intensidade. Um outro ponto é procurar orientação, né? Você está na academia, conversa com o professor da academia. Mas, já especificamente sobre corrida. Eu acho que uma dica que a gente pode dar é você ir no parque, numa região que você sabe que tem mais frequentadores de corrida nesse local. Vai lá sábado de manhã. Você vai ver que tem algum grupo de corrida ou alguma assessoria. Eu acho que é uma boa forma de você encontrar essa orientação, né? Porque, às vezes, a gente fala assim, a orientação, mas a pessoa não sabe nem por onde começar. Então, eu acho que sábado de manhã é um dia meio que o dia mundial do corredor, né? Do treino. Então, cola lá num parque, cola lá na orla da praia. Ou, de repente, uma avenida aí da sua cidade que tenha uma concentração de corredores. Provavelmente, você vai encontrar um professor. Daí, é aquela coisa. Não é fácil você encontrar de primeira um treinador ou um grupo de corrida que você se identifique. Se aconteceu isso com você, muito bem. Parabéns. E, provavelmente, você vai estar curtindo a corrida. Agora, você vai ter que experimentar algumas assessorias, alguns grupos de corrida que tem a sua galera, né? Sim. E essa é uma dica ótima que você deu, Edu. Obrigado. É o... A melhor forma de você começar é com um orientador, tá? Sem dúvida nenhuma. Porque ele vai... A corrida, apesar do que muitas pessoas... Ah, colocar um tênis e sair correndo não é bem assim. Você vai colocar um tênis, sair correndo e vai se machucar. E aí, a gente não consegue o objetivo que era praticar exercício. Então, o ideal é... Coloca um tênis e procura orientação para que você faça isso de forma consistente. E você ter outras pessoas, né? Você ir para o parque, encontrar pessoas, vai trazer um benefício enorme de conhecer pessoas, socializar. E cria um compromisso. Porque você fala, opa, sábado de manhã é o meu horário de treino. Você não pensa se você vai ou não. Você combinou com o seu treinador, você combinou com os seus colegas. Você simplesmente vai. Você levanta, opa, tenho treino, escovo os dentes, pá, 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 se arruma e vambora. Como se fosse qualquer outro compromisso. Você não combina de encontrar um amigo em, sei lá, em algum evento e você vai? É a mesma coisa. Você vai virar e falar, não, eu vou estar lá. E aí isso vira, sem perceber, tá? Sem esforço, vira um hábito. Todo sábado você vai encontrar essa galera. E isso vira, assim, um momento prazeroso para você. É, nenhum treinador vai orientar o corredor a começar a correr todos os dias, né? Como a gente falou. A Val falou, a pessoa começa já com uma intensidade grande. E quando você vai ver, em um mês está desistindo da corrida e falando que deu dor no joelho, né? Isso é muito comum. Muito comum. Então, quando você tem a orientação de um treinador, provavelmente ele vai te passar assim, ó, você vai começar aqui na semana 1 com uma caminhada. Semana 2, você já vai correr e caminhar. E os quilômetros, não se preocupe, vamos fazer por tempo, vamos correr 30 minutos, vamos correr 40 minutos. E assim você vai aumentando as distâncias gradativamente. O ruim é que as pessoas se comparam muito, você que está na fase 1 com a pessoa que está na fase 3, na fase 10, né? Então, você olha a Val, fala assim, nossa, a Val corre não sei quantos quilômetros, ela treina todos os dias. Eu sou um fracassado, né? Estou começando a correr aqui, não consigo correr um quilômetro, já estou ofegante, não sei como respirar, já estou com dor na canela. E daí a pessoa acaba desistindo, né? Edu, eu costumo dizer o seguinte, nós não estamos mais na escola, nós saímos da escola, nós crescemos de uma forma em que era muito, nós nos comparávamos demais com os colegas da sala, né? Então, era aquela comparação desnecessária, mas era um ambiente escolar, né? Então, você olhava, se o seu amiguinho tirou 5, você fala, hum, tirei 6, olha que legal, foi melhor do que o amiguinho. Se o seu amiguinho tirou 10 e você tirou 6, ai, nossa, fui ruim, tirei 6, ele tirou 10. Então, existia isso, né? Essa comparação, você tinha que sempre mostrar os seus resultados, que seja para a escola, amigos ou os pais, né? Só que nós não vivemos mais isso. Adultos não estão mais na escola, então você não precisa mais comparar o que você faz com as outras pessoas. Você tem que comparar com você. Então, outra coisa importantíssima, comemora essas pequenas conquistas. Eu não conseguia correr 5 quilômetros. 1 quilômetro, agora eu estou conseguindo correr sem parar. Agora eu consegui correr, depois de 6 meses, que seja. Nossa, eu comecei a correr 5 quilômetros. Olha que coisa maravilhosa. Eu não conseguia correr nada. Então, assim, desde o começo, mantenha este pensamento. Ele vai ser essencial para a sua evolução. E por que eu te digo isso? Porque a vida inteira, esse pensamento vem. Ai, mas fulano foi melhor, fulano foi melhor. Meu, esquece isso. Você não está mais na escola. Você pode sempre fazer o seu melhor. E o seu melhor, às vezes, não é nem o melhor do dia. Vou te explicar. Muitas vezes, você está numa fase da tua vida maravilhosa. Você está lá, teu trabalho está muito bom, você não tem filhos, é casado, mas não tem aquela cobrança de horário. É uma outra questão. Num outro momento da tua vida, você está com dois filhos, o teu trabalho está exigindo demais, a sua esposa está cansada, precisa de ajuda em casa e você não consegue se dedicar como você conseguia antes. Então, até essas comparações são desnecessárias. Tire esse peso, sabe? Uma ideia que, eu gosto de performance, né? Eu posso falar, ah, não, não liga pra performance. Eu gosto de performance. Mas entenda que a performance, ela acontece em fases diferentes da vida, em momentos diferentes. Porque, de novo, se você ficar com essa pilha, meu, a corrida vira um saco. Você começa a falar, nossa, eu não consigo. Poxa, eu consegui tão bem há seis meses atrás. Ou, muito comum também, quando a pessoa tem uma lesão, está voltando de lesão. É muito comum se comparar com o que você fazia antes. Poxa, mas eu fazia isso, aquilo, agora eu não consigo mais. Você entende que você é uma outra pessoa? Você passou por uma situação diferente, não vai voltar. Você não volta a ser quem você era, você só avança, sabe? Isso é muito importante. E o corpo, ele está conectado com isso. Você vai fortalecendo. Bom, a gente falou do treinamento. Uma outra coisa que tem relação com o corpo é o nosso combustível, que é a nossa comida. Isso daí vale pra mim também, Dudu. É porque é normal, assim. A gente não é um atleta profissional. A gente não vive da corrida, né? Então, eu vejo assim que é 8 a 80, né? Ou as pessoas falam assim, meu, eu faço... Principalmente na internet, você olha assim, meu, essa pessoa só come salada com frango, batata doce, quiabo. Depois do treino, ela toma a sua proteína. À noite, ela não come carboidrato. E a gente sabe que a realidade da maioria das pessoas não é essa, né? Essa pessoa não existe. Não, então, mas na internet ela existe. Porque você vê lá os stories das pessoas, elas fazem isso. Mas, para as pessoas comuns, a gente tem que comer lá o arroz, feijão, carne. No final de semana, você vai querer comer pizza, churrasco, beber uma cervejinha. Mas, é uma coisa, assim, que você também tem que fazer um negócio meio sem exagero, né? Porque, corrida, voltando, você tem lá o impacto. Quanto mais pesado, a gente sabe que é mais difícil. Vai dar sobrecarga na musculatura, nas articulações. E, se você tiver mais pesado, você vai ter mais dificuldade. Você vai se lesionar. Você vai ter uma tendência a se lesionar. Você vai criar o bode, vai ter mais dificuldade. Você vai sofrer mais para correr seus 5, seus 10, né? Então, tem essa relação. E é importante fazer... Você vai, cara, eu gosto de comer, mas eu não vou fazer isso toda hora, né? Sim. Eu acho que mais do que eu tenho percebido e estudo... As coisas que eu estudo sempre são para mim, né? Então, eu olho muitas coisas, estudo algumas coisas relacionadas e testo comigo, né? Então, eu não indico para ninguém. Autocobaia. Exatamente. Eu sou minha... Própria cobaia. Eu fico testando coisas para ver como isso vai funcionar no meu dia a dia. E uma das coisas que eu percebi, já há algum tempo eu venho observando isso, é sobre inflamação. A inflamação, o nosso corpo todo dia ele se inflama, né? Todos os dias ele... E as pessoas falam em detox. Na verdade, ele faz, né? É como se sujasse e limpaça. Sujasse e limpaça. O tempo todo ele está fazendo isso. Quando você coloca a corrida, que é um esporte de impacto, e mesmo a musculação, né? Que rompe as fibras. É como se o corpo, naquele momento, ele sofresse um ataque. Alguma coisa assim que faça com que ele tenha que se recuperar. Então, todos os dias que você pratica o esporte, você rompe e machuca o seu corpo. E aí ele vai ter um processo para se recuperar. Se você tem um corpo inflamado, então você come muito açúcar, muitos alimentos industrializados, você consome álcool, tem algumas pessoas que acabam usando, fumando, né? Ou hábitos que não são muito bons. O que que acontece? O seu corpo não se recupera. Então, eu comecei a estudar muito isso. Como fazer o meu corpo se recuperar cada vez mais e melhor. E se você for atrás disso, se você realmente for atrás disso, sempre vá com orientação de nutricionista, tá? Porque tirar alimentos da sua rotina porque você acha que vai te fazer bem ou mal, não é legal. Porque você não sabe que isso vai dar lá na frente. Então, é sempre ter orientação médica. Tá com seus exames em dia. E observar esse ponto da inflamação. E a inflamação, ela vai te dar sinais. Então, se você não tá conseguindo dormir bem, você tem um sobrepeso, né? Então, a gordura em excesso, ela é um sinal de inflamação. Durante o dia, você sente muita vontade de comer doce, né? Então, vai chegando no final da tarde do dia, você vai até que segura bem. No fim da tarde, você quer se entupir de doce. Tem vários sinais e, obviamente, estar sempre se machucando. Toda hora tá se machucando, toda hora tá com algum ponto de dor. Observa esses pontos de inflamação. E aí é que entra a alimentação. Você vai testar, ver o que funciona bem pra você, o que não funciona. E o que não funciona, você vai tirar. Obviamente, nós estamos falando o quê? De um nível de corredor que quer se dedicar um pouco mais. A maioria, não adianta você falar, ah, não, você vai... Não, a maioria nem vai... A maioria não tem nem treinador, imagina um nutricionista. Exato. Então, a gente tá falando assim. Então, tem que ser realista. Tem que ser realista. Então, assim, a maioria das pessoas é seguir uma alimentação, busca... A gente sabe o que faz bem e o que faz mal, né? A gente sabe o que faz bem e o que faz mal. Evita... Bife a milanesa faz bem, Val? A milanesa não, né? A milanesa seria... O bife em si... E parmediana. Também não é o ideal, né? Mas a gente sabe o que faz bem e o que faz mal. Evita isso no dia a dia. Por quê? Porque ele vai provocar a inflamação. Aí a pessoa tá sempre machucada. Ah, eu tô sempre machucando. Não tenho ânimo. Já é comprovado cientificamente que o excesso de açúcar no sangue, né? No consumo desse açúcar exagerado, ele provoca, entre outras coisas, aquela sensação de que, ai, não tenho ânimo em mão pra nada, tô cansada. Não, olha isso. Agora a gente tá usando esses anezinhos inteligentes. Como é que chama isso aqui? Ring? É, ring... Ultra human ring. Esse anelzinho aqui. Daí ele faz uma análise do sono. Eu acho que o resto, assim, é difícil eu ficar olhando, mas eu olho mais o sono. Até o metabolismo. É, ele vê tudo. Para as mulheres até o ciclo menstrual. Então, daí eu tava vendo, por exemplo, de ontem pra hoje, né? Eu dormi e tal, e ontem, à noite eu comi carne, à noite, já era tarde, né? Que horas que era? Umas oito e meia? Oito e meia, nove horas, sei lá. Daí eu comi carne com legumes e... Que mais? Era isso. Depois de comer o pipoca, só que eu comi bem pouco. É verdade. Então, mas era tarde. E daí eu fiquei meio que rolando, assim, na cama. Sim, porque a digestão... E daí ele falou, assim, que no meio da noite eu acordei e eu tava meio com insônia, assim, sei lá. Eu não conseguia dormir direito, porque a digestão de carne é pesado, né? É difícil. É, então, esse é um outro ponto importante. O sono, a recuperação. A maioria dos corredores, eu posso apostar, a maioria dos corredores não dá atenção pra recuperação, pro sono. Não dorme bem. Acorda muitas vezes à noite, fica pensando em problema, vai dormir tarde, porque tá mexendo no celular. Acorda com qualquer barulho. E aí não se recupera. E daí tem que acordar cedo pra treinar, né? Por exemplo, a gente foi lá pra Fortaleza. Quatro da manhã. Quatro e meia, pra acordar cinco horas, você tem que estar correndo já, né? Se não, não dá. Então, imagina, sei lá, em João Pessoa, em Natal, em Manaus. E eu vou além, tá, pessoal? O sono, ele é fundamental para recuperação. Se você não tá dormindo direito, se esforce pra começar a criar rotinas pra dormir bem, inclusive porque ele não só recupera o sono, ele não tem só uma recuperação sobre o corpo, né? Então, aquele momento que você para e os hormônios vão se organizar pra poder reconstrução de fibra, reconstrução dos ossos, né? Hormônios e toda a química do corpo, né? Então, trabalhar todo o corpo pra recuperação. Não só isso. Também existe uma recuperação muito intensa da parte neural. Então, seus neurônios, durante a noite, ele, nesse descanso, nesse desligar, eles vão se recuperar também. Se você não cuidar disso hoje, agora, quando você chegar lá na frente, você vai começar a desenvolver doenças que são neurodegenerativas. Isso é comprovado cientificamente. Então, se você não começar hoje a cuidar da saúde do seu sono, lá na frente isso vai te cobrar e vai ser punk, porque neurônio, qualquer doença que seja neurodegenerativa, tem um monte aí, elas são terríveis, de demência até Parkinson, enfim. Então, assim, busca hoje. Ah, Val, não tô... Nossa, essa foi pra mim, eu não tô dormindo direito. Começa a estudar formas de... E é hábito, tá, Dudu? É hábito. Que nem o Dudu falou assim, ah, comi muito tarde. Começa a comer cedo. Aí eu fico muito alerta. O aplicativo do Anel, ele já fala assim, tipo umas 5 da tarde, ele já fala pra você ir fazendo um cooldown, assim. Música mais calma, menos luz, seja essas luzes aqui, ou luz de celular. 7, 8 horas da noite, zero, já vai zerando. Não faça atividades físicas de alta intensidade. Não assiste coisas ruins no final da noite, sabe? Até filme, né? Você lembra ontem que a gente assistiu um filme lá, e eu falei, nossa, esse filme é muita loucura pra assistir essa pessoa. Como que era? É, a casa? Sei lá. Era uma coisa doida. Era o Kevin Bacon. Não, lógico que não. É o Kevin Bacon. Lógico que não, era o cara que fez... É, o Homem-Aranha, ele era o vilão. Esqueci o nome dele. É um cara que ele fica pirado ainda, cara. Ele fica pirado. Aí eu falei, Deus me livre, de piração já basta mim, entendeu? Então assim, evita coisas que vão. Vai tomar um banho gostoso, começa a tomar um chá de camomila, criar hábitos pra dormir bem. Melatonina. É, esses casos, remédios, essas coisas, o ideal é... Melatonina não é remédio? É, é um hormônio. Remédio? Não é remédio, é um hormônio que vai te ajudar, em pequenas doses. Não é pra, tipo, você dormir, né? É pra você dormir melhor. Pra começar a fazer esse, encaminhar pra isso. Mas assim, obviamente, se for algo que você vê e fala, Val, tô fazendo tudo que tem relacionado a bons hábitos de sono, não tô tendo resultado. O que que eu faço? Aí procura um médico, tá? Procura médico. Não deixe isso passar de um ano, dois anos. Ah, tô três anos. Não faça isso. Você sabe que o dinheiro compra muitas coisas, né? Mas sono não compra. Não. Pelo contrário. Tem cara que é bilionário e não consegue dormir. Pelo contrário. Ele pode, o dinheiro... Daí ele usa algum artifício pra dormir, né? Tomar remédio, né? Remédio, né? Tem vários remédios aí de antioscirolíticos e tal. Em alguns casos, talvez seja necessário, né? Mas é sempre com orientação profissional. Sempre busca orientação profissional. E você falou de dinheiro? Dinheiro, Dudu? É o quarto ponto. Terceiro ponto. Não, eu ia falar que ele pode... Ele tira o sono quando você não tem. E tira o sono também quando você tem muito. Você fica pensando, meu Deus, eu tenho... Eu preciso... Ai, vão me roubar. Ou, ai, meu Deus, agora o governo vai mudar. É complicado, né? Não é fácil. Porque você fica com medo, né? Vamos para que... Antes da gente falar do mental, eu queria falar um ponto que é bastante importante pro corredor, que a gente... A gente fala pouco e eu também vejo pouco na internet. Que é a questão do sol. O corredor, ele passa muito tempo exposto ao sol e acaba não se protegendo, né? E eu confesso que não faz muito tempo, assim, que eu criei essa consciência. Mas eu tenho certeza absoluta que a maioria dos corredores não se cuida com relação à exposição ao sol, Val. É, isso é um problema, Dudu. É, a cada ano, mais corredores e triatletas têm apresentado câncer de pele. Principalmente na área do rosto, nariz, orelha, orelha, que não se protegem. Porque... Não tô acostumado, não é, né? Pensa assim, protetor solar na praia, mas não pra praticar esporte. E o que tá acontecendo é que mais corredores e atletas, e outros atletas, não só os que estão expostos ao sol, estão apresentando câncer de pele. E tá cada vez pior, né? A intensidade. E nós tivemos em Fortaleza com o marido da Mica. Doutor Bruno. Doutor Bruno. E aí, eu já usava protetor solar no rosto. Ele é oncologista. Ele é oncologista. E ele mostrou algumas fotos de pacientes dele que tiveram câncer no nariz. E é assustador. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Faz uma abertura assim, monstro. Você tem que tirar uma pele, uma partezinha da pele, da pele do nariz, que tá com câncer. E sabe de onde vem a pele pra substituir? Da testa. Porque tem que ser do mesmo, da mesma tonalidade, né? E não tem muita área de pele aqui no nariz, né? Tem que pegar de um outro lugar. Aí você faz um rasgo aqui, forte no nariz, e tem que fazer um corte aqui na testa, e tirar um pedaço dessa pele da testa. Falando pra vocês, é terrível? É. Você imagina eu viver isso. Então assim, gente, usem protetor solar, procurem horários em que não tenha tanta exposição solar, usa a viseira, não esquece da orelha, passa o protetor solar também na parte da... Toda a orelha, né? Daqui da pontinha até a parte de baixo, pra fazer proteção pescoço, essa região toda. Uma coisa que eu ia falar pro pessoal também, é que muitos corredores, eu acredito que não usam, porque escorre no olho, nos olhos, né? E acaba incomodando durante a corrida, né? Mistura com o suor, daí começa a arder o olho. Vale a pena você investir num protetor que não escorra, né? Seja um protetor esportivo, resistente à água. E uma coisa que eu aprendi com a Vavá também, é tipo, não passa na tua testa, perto da sobrancelha, assim, muito, sabe? Passa um negócio assim, uma camada mais fina, e uma proteção maior no nariz, e nessa parte inferior do olho, do que passar aqui na testa, assim, que vai escorrer, né? E vai arder seu olho, e você vai parar no meio do treino. Mas tem protetores que não escorrem hoje. Hoje já tem protetores específicos. Quanto custa um bom protetor? Tem os da Picking Cheeks, que são muito bons. E se eu não me engano, com promoção, você encontra com 89. É, menos de 100 reais da Picking Cheeks. Menos de 100 reais, e dura, assim, se você não usar muito, né? Dura bastante. Tem outras marcas. E tem os importados que vão na casa dos 200, né? Tem. Mas dura pra caramba. Dura. Ele tem uma boa durabilidade, e tem outros, assim, né? Que tem de tudo, mas você encontra abaixo de 100 reais, e eles realmente são importantes, pessoal. É, eu acho que eu investiria, assim, num mais caro pro rosto, por essa questão de... Não escorrer. Escorrer. E daí, eu acho que pro corpo pode ser o mais barato, assim, né? Não precisa ser esses tão caros, importados, né? Sim, é. Que faça uma boa proteção, escreva lá, né? Que seja ou do esporte, ou que faça uma boa proteção solar pra não escorrer com o suor. Olha lá as descrições, né? Porque isso é importante, porque ele não escorra, pra você ter a proteção. Depois a gente podia fazer um vídeo, assim, mostrando quais são os modelos que a gente gosta. Porque a gente já testou vários. Vários. Eu sou a louca dos protetores. Eu tenho de tudo que você imaginar, porque eu comecei a cuidar, não por conta, lógico, né? Eu sei dessa coisa do câncer, mas porque eu sempre usei muito óleo bronzeador, e eu envelheci muito, muito, isso. Isso, assim, também comprovadamente que a exposição do sol é um dos fatores que mais envelhece a pele. E eu, infelizmente, sem orientação, ou com orientação, mas não liguei pra isso, usei muito bronzeador, inclusive no rosto. Então, eu tive muito problema de envelhecimento, de mancha. Agora eu tô tratando isso, pagando caro pra tratar. E aí, eu tenho que usar protetor. Eu uso... Nossa, eu sou a louca dos protetores. Tanto é que... Só que no corpo, eu ainda não consegui. Dudu, o corpo ainda toma o sol, ó. Pode ver que a cor do meu braço e do meu rosto é bem diferente. Passar no protetor, Vavá. Isso, passar... Ó, ele tá envelhecendo. Bom, vamos falar agora do mental, o nosso próximo tópico aqui. Aquilo que a gente não tem muito organizado. Cabeção, cachola. Aquilo que é difícil pra caramba organizar. O negócio assim, a corrida... Ó, só uma coisa. Eu tento ser uma pessoa equilibrada mentalmente, mas as pessoas me tiram do sério, Dudu. Ah, é normal. O ser humano, ele é complicado. Eu tento, mas... Bom, vamos falar do mental, então, o nosso próximo tópico. A corrida, muita gente acaba fazendo uma analogia aí com terapia, né? Fala assim, não, corrida-terapia, run-therapy, porque é aquele momento você com você que você acaba usando a cabeça pra dar uma relaxada ou alguns usam pra se concentrar mais, full... É... Como é? Mindfulness. Mindfulness. Flow. Pode usar a palavra que você quiser. Bater papo também. Também tem isso, né? Tem gente que gosta de correr conversando, tem gente que encontra pessoas, seus pares, né? Pessoas que têm os mesmos gostos dentro da corrida. E... Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa assim que a gente também tem que se preocupar. Tem esse lado legal, mas também tem o outro lado, que algumas pessoas acabam usando a corrida como uma fuga, né? Porque se a... Eu entendo, se tem gente, por exemplo, mães, meu, cara, você tem um filho, dois filhos, três filhos, quatro filhos... Nem sai pra correr, coitado. Não, quatro filhos não sai pra correr, mas dois filhos, a mãe fala assim, meu, é o meu momento. A minha uma horinha ali que eu tô... Eu e eu, né? Bota um Black Sabbath. Não, isso é muito saudável. Um ACDC vai. Isso é muito saudável. Esse momento de você desligar, sair pra correr, ele é muito saudável também pro mental. Ele já tem também estudos que comprovam que o esporte, a corrida especificamente, que tem maior intensidade, ela ajuda a diminuir inclusive depressão, né? Então, pessoas que tem... Fala assim, não, eu tinha muita depressão, comecei a correr, melhorei, já tem comprovação científica de que realmente aquela parte dos neurônios ali que precisavam de uma química diferente durante a corrida, os hormônios são liberados, existe ali a química que melhora isso e ajuda, né? Muitas pessoas que tomam remédios param, né? Param não, né? Com acompanhamento. Não existe parar. Existe você ter um acompanhamento, mas também não existe só isso, né? Então, se você vê que você tá desequilibrado, que só existe a corrida, não é isso, tá, gente? Tem um... Tem que ter um equilíbrio. É, a corrida, ela pode ser um aliado pra melhoria da autoestima. Quantas pessoas você conhece que começou a correr e, de repente, saiu num relacionamento abusivo, ou, de repente, ela ou ele começou a ter uma relação melhor com o corpo, daí vai lá, consegue arranjar uma namorada, uma esposa, um marido, e também fazendo uma relação, assim, com o trabalho, como a corrida, a gente tem começo, meio e fim, pras pessoas que são procrastinadoras, a corrida funciona, ela consegue fazer uma relação, assim, mental, fala assim, meu, na corrida a prova larga, tem o meio ali do sofrimento, e depois tem a chegada que é você cumprir o seu objetivo, né? Daí você vê que muitas pessoas que tinham esse problema de procrastinar, elas encontram na corrida esse meio e daí muda totalmente a vida delas, né? Meu caso, meu caso, eu sempre fui uma pessoa extremamente procrastinadora, começava as coisas, nunca terminava nada, e eu acho que esse, o processo da corrida que exige que você se organize e que você tenha disciplina, muito mais do que motivação, e significa que você vai ter que fazer o que tem que ser feito, querendo ou não querendo, você vai lá e treina, isso é muito fortalecedor, principalmente para as pessoas como eu que têm um pouco de dificuldade, tanto de aprendizado, quanto de desenvolver tarefas com começo, meio e fim, né? Que muita coisa passa na cabeça e você se distrai, ela tem esse poder, inclusive pessoas que, é muito interessante, pessoas que têm uma falta de atenção quando entram no esporte, têm tendência a desenvolverem, se desenvolver muito bem no esporte, porque quando ela começa uma coisa e não tem parada, ela vai super bem, ela vai tum, 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 e tem que fazer aquilo até o fim, ela consegue ir bem, então, ele ajuda demais, então, para a parte mental, e quando você colocar, não sei se você vai falar sobre isso, mas colocar meditação junto com a corrida, aí, meu amigo, é caminho sem volta, eu sei que é difícil, se você falar assim, nossa, já tentei muitas vezes meditar e não consigo, e assim como a corrida é um exercício, você tem começado sem tanta intensidade, um minuto, dois minutos, vai e volta, o pensamento voou, você volta para o foco do não pensar, mente vazia, até você conseguir desenvolver isso bastante, e na corrida é um exercício, já tive momentos em que eu conseguia, estava muito bem, em que eu conseguia zero, e já tive momentos de a mente falar, 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 falar muito, e eu falo, cara, estou cansada mentalmente, porque isso aqui não desliga, parece que, e aí, saber silenciar isso, é sim, uma tarefa que dá para fazer, e é treinamento. Agora, uma coisa bastante importante, não use a corrida como fuga, preste bastante atenção, tá, para um momentinho, assim, agora, e observe, assim, se você está usando a corrida para você fugir dos seus problemas, sejam esses problemas no seu relacionamento, ou, meu, minha casa está uma bagunça aqui, as crianças não param, ou no seu trabalho, você fala assim, meu, não aguento o meu chefe, ou, sei lá, você fala assim, meu, eu queria ganhar mais, ah não, deixa eu correr primeiro, porque depois eu penso nisso daí, ou, aquelas pessoas, assim, que, é, sabe, sabe que ela vai emendando prova atrás de prova, é, e ela, ela esquece, assim, ela esquece, assim, viu, esse dinheiro que eu estou gastando com corrida, eu poderia fazer outros bens, eu poderia estar estudando, né, poderia estar melhorando, é, algo dentro do meu trabalho, né, não, mas ela fala assim, não, vou correr, a corrida é importante, mas entre as coisas mais importantes, é a menos importante. É, na verdade, assim, Edu, é, o que a gente vive hoje, o mundo que a gente vive hoje, aqui no Brasil, tá, lá fora, talvez seja uma outra, outra forma, a corrida, ela veio muito forte, e até, o pessoal até brinca, né, fala que a corrida é novo, o beat tênis, né, ela acabou virando uma, quase que uma, uma moda, né, ela vem, ela vem pegando lugares, assim, muito alto, tudo que vem muito, algumas pessoas, e é muito interessante, que essas pessoas, são pessoas que tem tendência, a ter vícios, por outras coisas, pode observar, a pessoa tem tendência, a ter vício, no álcool, ou, ela tem outros vícios, e, e eu costumo até brincar, de perto ninguém é normal, esse grupo, né, assim, de perto ninguém é normal, a gente fala, quem é normal? Ninguém é normal, todo mundo é meio ali, tem alguma coisinha, mas algumas pessoas, tem isso um pouco mais, avançado, então, tudo pra ela, é muito intenso, então, se ela começa, ela vira, aquilo vira um vício, sabe, então, o álcool, a, comer doce, não consigo parar, aquela coisa louca, compulsão por comida, compulsão por comida, tudo que vira muito intenso, né, até outras coisas, jogos, a pessoa joga, 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 e você fala, puta, mas, pô, para, e a pessoa não consegue parar de jogar, tudo isso precisa de ajuda, e, quando você mira isso, pra corrida, eu conheço pessoas, assim, eu já experienciei, já tive essa experiência, de me dedicar demais, e perceber tudo desequilibrado, e falar, não, como fuga, né, eu só vou correr, eu não quero ver mais nada, é só, e uma prova em cima de outra prova, em cima de outra prova, pô, calma, sabe, não pode ser tão intenso, por quê? Porque todas as outras áreas da tua vida vão desabar, você vai perder tua família, você vai perder teu emprego, e você precisa do teu emprego, pra pagar suas contas, sabe, então, assim, o equilíbrio é a chave, pra ter esse equilíbrio, você vai ter, só que é duro você olhar, pra sua vida, eu sei, gente, é muito duro você olhar pra sua vida, e, e ver ali um buraco, jogar, é muito mais fácil você jogar a sujeira, pra debaixo do tapete, é muito mais fácil, mas uma hora, esse tapete vai estar tão sujo, com tanta coisa, que você vai ter que ir lá e tirar e tratar, essa é a nossa função aqui nesse planeta, tratar todas as nossas dores e curar isso, não tem outro jeito, é olhar pra nossa sombra e falar assim, eu preciso curar, e quando você abraça, eu sei que é difícil, mas quando você abraça a sua sombra, e todos nós temos sombras, você abraça isso e trata isso, e cuida disso, você volta muito melhor, então assim, cuida, olha pra esses detalhes, e se você se vê nesse jeito de, só intenso demais nisso, diminui o ritmo, olha e cura. Bom, por falar nisso, a gente tem que falar da parte financeira, Val, aí é quando o pessoal começa a sair aqui do podcast, sair do nosso vídeo, e fala assim, não, não vamos falar de dinheiro aqui também, mas se você chegou até aqui, coloca nos comentários, eu cheguei, eu cheguei, sobrevivente, sobrevivente. Bom, financeiro é aquela coisa, não sei, eu acho que é uma coisa assim, do brasileiro, falou de dinheiro, a galera sai fora, foge, não fale de dinheiro perto de mim. Mais de 70% dos brasileiros estão endividados, isso é muito, é um número assim, que você fala, meu Deus, só que aqui, aqui no Tênis Certo, a gente torce pelas pessoas, a gente quer que todo mundo, chegue, e cruze linhas de chegada, e realize sonhos, e gente, para realizar sonhos, você vai precisar de dinheiro, converse sobre dinheiro, com você mesmo, e com a sua família, converse, entenda o quanto é importante, esse relacionamento. É, a gente tem lá o nosso canal do Telegram, o WhatsApp, o site, a gente sempre está buscando as melhores promoções, para ajudar o pessoal, a economizar uma grana, mas, é importante, cara, se você não está podendo comprar um tênis agora, se segura, sabe, espera, não precisa comprar, você tem um tênis aí, que dá para você usar para corrida, a gente não quer que você aí, use o seu cartão de crédito, e depois fique apertado, né, tem coisas mais importantes do que a corrida. E para isso, não só para o tênis, mas para tudo que é relacionado à corrida, por exemplo, você vai lá, se inscreve em uma prova, hoje, uma prova custa entre 120 e 200 reais, em média, pelo menos aqui em São Paulo, você vai gastar lá 120, tem gente que corre quantas provas por mês, Val? Nossa, tem gente que corre. Tem gente que é viciada em pegar medalha. Todo final de semana, é, tem. O ideal, olha que interessante, o ideal é que você se organize para fazer, sei lá, vou dar aqui uma sugestão, uma por mês, eu já acho muito, uma prova por mês. Uma cada dois meses. uma cada dois meses para você se organizar. Então, assim, se planeja, às vezes, colocando uma até, por exemplo, você vai correr uma meia maratona daqui seis meses. Se organiza agora, para olhar quais meias, quais provas de meia maratona eu quero participar. Coloca como meta, prova alvo, minha prova A. Qual é a sua prova A? Qual a prova que você quer dar maior atenção? Meia maratona, dez quilômetros, cinco quilômetros, uma maratona, qual vai ser o seu objetivo, que é a tua prova, assim, de ouro, aquela máxima. Uma. Uma só. Todas as outras vão, vão ser, todas as outras provas que você participar, a gente, o meu treinador chama de B até C, né? Então, assim, não são importantes. É a prova A, alvo, a prova B e a C, elas vão estar, vão aparecer em momentos, por exemplo, de treinamento, que você vai simular o seu tempo de corrida, o seu tempo run. Você vai fazer um pouco mais rápido, mas vai simular o que você quer fazer, o que você quer viver na prova alvo, né? Mas ela é ali, ela está transitando ali. E se você começar a colocar a prova todo final de semana, isso vai trabalhar a sua vida, a não ser que você seja solteiro, enfim, aí é um outro caminho. Mas se você tem família, tem filhos, imagina, todo domingo você nunca está em casa, né? Em toda prova você está fora. Então, se organizar para isso. Acho que vai ter gente que fala assim, imagina, quem consegue fazer uma prova todo final de semana? tem pessoas que fazem. Agora, se você não consegue se organizar para fazer uma ou duas, vai aí a dica. Comece a se organizar financeiramente para você poder participar dessas provas. E muitas vezes, eu sei que não sobra. E aí, entra uma outra, teria que fazer um podcast só sobre isso, mas é, busque informações para você fazer uma segunda renda. Começar a pensar em vender. Vender mesmo, não tenha vergonha não. vende bolo, vende, sabe aquelas, se você buscar vídeo, aí você vai ver, fazer segunda renda. Tem vários vídeos que vão te ensinar. Vê aquilo que você sabe fazer e fazer bem e começa a vender para você ter uma segunda renda. Essa renda você dedica ao teu esporte, tá? E se sobrar um pouco mais, começa inclusive a fazer uma, uma, fazer uma, uma poupança, né? Fazer uma, uma reserva financeira para você poder futuramente, quem sabe, correr prova em outros lugares, se organizar. Eu acho que a corrida, Edu, tem um poder maravilhoso, maravilhoso de dar esperança e criar sonhos para as pessoas. Eu acho que a gente, falando aqui da conexão do corpo com o mental, e você falou de autoestima, eu acho que autoestima tem muito a ver com realização. O corpo, ele vai embora, gente. O corpo, ele vai embora, né? Você vai envelhecer, você vai olhar para o espelho, uma hora vai encontrar uma pessoa que você fala, nossa, quanto tempo passou, eu envelheci. Você vai envelhecer, você vai chegar o momento que você não vai mais estar aqui, mas o seu legado e as suas memórias, elas valem muito. Então, esse sonho, vale a pena você sonhar. Hoje, você pode falar assim, ai, não tenho condição nenhuma, mas deixa eu te falar, daqui cinco anos, dez anos, você pode estar num lugar incrível, que hoje não faz sentido nenhum, mas se você começar colocar o seu sonho em muito mais, em muito mais, confiar que isso vai dar certo, que você vai começar a fazer venda, que você vai começar a ganhar um pouquinho mais, isso vai prosperar. Acredita nisso. De novo, não é o que eu falo, é o que eu fiz. Eu olho para coisas lá, eu olho para fotos, hoje eu tenho onze anos de corrida, eu olho para fotos de onze anos atrás, dez anos atrás, eu falo, cara, eu sou uma outra pessoa, não só fisicamente, mas de toda a construção, nesses dez anos. Aí, isso é autoestima, se eu olhar e falar, olha quanta coisa legal, que eu já, que eu fiz nesse tempo, então, é isso que vale, tá? Uma coisa importante, é que, as pessoas pensam assim, ah, eu tenho que viver o agora, eu preciso fazer isso hoje, então, eu já falei com um organizador de prova, que o pessoal faz parcelado, vai, vai correr uma prova parcela, tal, que ela tá se enganando para pagar agora, e, porque ela fala assim, não, eu tenho que viver o agora, é, preciso correr a maratona do Rio, maratona de São Paulo, maratona de Porto Alegre, preciso viver o agora. É, só que a pessoa esquece, assim, que esse agora, é, tem um futuro, né, se tem um futuro, é, se tudo der certo, e, e como a gente tem visto, as pessoas estão vivendo mais, né, então, a grana que você tá ganhando hoje, do teu salário, parte dela tem que ser, pro seu futuro, né, porque, ó, a maioria da nossa audiência aqui, é entre os 35, 40, 50, 60, né, e a gente sabe que a gente vai viver mais, mais do que os nossos avós, provavelmente mais do que os nossos pais, é, e essa grana que você tá ganhando hoje, daqui 10 anos, você não vai ter esse mesmo gás pra trabalhar, pra juntar dinheiro, né, então, eu, pensa bem, a hora que você for gastar uma grana, você fala assim, meu, esse dinheiro aqui, é o meu dinheiro do futuro, eu preciso guardar esse dinheiro, né, primeiro ponto, antes de você, pensando até em provas internacionais, antes de você gastar com provas internacionais, você primeiro precisa ter uma reserva financeira, você precisa ter aí um valor que, que numa emergência você consiga ter um apoio, um suporte, isso é assim, fundamental, porque, você fala, se você for assim, ah, mas você compraria um carro, você gastaria o dinheiro que você não tem, comprando um carro, ou uma casa, alguma coisa assim, as pessoas fazem isso, as pessoas fazem isso, mas está mudando esse pensamento, hoje em dia, com mais conhecimento de, de relação com finanças, as pessoas começaram a entender que você não pode sacrificar o futuro, porque você quer alguma coisa agora, então você fala, não, calma, primeiro eu vou me organizar, vou ganhar bem, vou guardar, e aí o dinheiro, o que eu vou gastar com juros, eu economizo, eu guardo, e quando eu tiver ali, eu compro mais próximo do que for à vista, às vezes não dá para comprar a vista, mas enfim, você faria isso com a corrida, né, então, ah, mas por quê? Mas por quê? Ah, porque todo mundo vai, não é todo mundo, é o seu grupinho ali, é o seu, as pessoas que estão ao seu redor, então, se você está bem organizado, sure, vai que vai, agora, se você não está organizado, não dê passos maiores, sabe, do que aquilo que você pode suportar, porque lá na frente, isso não vai fazer falta para você, de novo, vou ser repetitiva, se você botar energia para crescer, e construir primeiro uma boa reserva, eu te garanto, vai começar a fazer, vai vir, vai fluir, porque é assim que as coisas são, quando você coloca energia, para algo crescer positivamente na tua vida, aquilo vai que vai, você começa, aí pessoas vão aparecendo, e você fala, estou vendendo isso daqui, pessoas vão te ajudando, e vão consumindo aquilo que você está indicando, e quando você vê, você está super bem, próspero. Aquilo que eu falo sempre, meu, foca no seu trabalho, você fala assim, ah, mas eu não consigo ganhar mais, mas será que você está dando gás no seu trabalho? Tenho certeza que o seu chefe, ele está te observando, os seus colegas estão te observando, se você faz algo a mais dentro do seu trabalho, com certeza, você vai ser valorizado, se não for valorizado, sai fora, troca de emprego, porque alguém vai te valorizar. É, vai estudando também, buscando novas competências, para ir para outras áreas. É, eu como empreendedor, eu estou em busca de pessoas boas o tempo todo, e todo dono, se você não quer ser empreendedor, você quer trabalhar para alguém, todo mundo está buscando gente boa, o tênis certo precisa de gente boa, a, sei lá, qualquer outra empresa precisa de pessoa boa, a Volkswagen precisa de gente boa, a ASICS precisa de gente boa, a Centauro precisa de gente boa, todo mundo precisa de pessoas competentes. Ah, mas eu trabalho das 8 às 18, não é isso, não é isso, é você trazer soluções, é você ser uma pessoa capacitada, que está aprendendo o tempo todo, é pessoa que traz boas ideias, pessoas que executam as coisas, é isso que as empresas precisam, e se você fizer isso, você vai ser valorizado, você vai ganhar mais, você vai subir de cargo, é isso. eu e o Edu, nós dois tivemos uma, tivemos criações muito diferentes, o Edu, ele sempre foi muito cobrado da família dele, no sentido de performar, né, de treino, ele ia muito cedo, ele até fala que 5 da manhã, né, ele ia para a natação, depois ele estudou em escolas muito boas, de São Paulo, e, para mim, nós temos a mesma idade, 42 anos, e alguns dias de diferença, para mim é muito nítido, mas assim, às vezes eu fico com raiva, de tanto que ele é inteligente, e eu sou lerda, sabe, lerda assim, no sentido de, não é inteligente, é tipo um acúmulo assim, é um acúmulo de experiências, que você vai tendo, o Edu, todo dia, todo dia, desde pequeno, ele sempre acumulou, vários skills, várias, várias atividades diferentes, então ele, ele, ele sabia gravar CD, depois ele foi entender como funcionava, computador, ele sabe programação, se você falar programação, ele sabe, edição, ele sabe, qualquer coisa, de qualquer assunto, o Edu, ele foi lá e buscou, ele foi lá e, ele sabe alguma coisa, eu, quando eu era, criança, eu sempre fugi das coisas, sabe, eu sempre, ai, não quero fazer, ai, quanto que eu preciso tirar, cinco, eu vou tirar cinco, sabe aquela pessoa na média, mediana, uma pessoa mediana, eu sempre fui essa pessoa, mediana, 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 ah, e às vezes eu encontrava professores, pessoas que viam em mim potencial, mas eu ficava, ai, não quero, ai, e eu saia, então já aconteceu, por exemplo, na natação, eu ia muito bem na natação, o que acontecia, eu desistia, esportes, tudo que foi esporte, eu sempre me dei, muito bem, mas eu desistia, quando fica duro, eu desistia, e vai ficar duro, porque a vida é assim, a vida vai ficar dura, em algum momento, você vai tomar uma cacetada, seja no trabalho, seja com filho, seja com marido, seja uma doença, vai ter cacetada, em algum ponto ai, da tua vida, você vai tomar uma porrada, que você vai ficar um tempo meio, putz, né, então é nisso que, que você tem que ir lá, e entender, e eu, infelizmente, quando eu era criança, eu não tive essa, esse esforço, porque minha mãe tava sempre muito ocupada, minha mãe era professora de matemática, ela tava sempre muito nervosa, ela dava três turnos de matemática, três, de manhã, tarde, de noite, então ela não tinha nem paciência, nem, nem tempo, pra ficar junto, e aconteceu que, eu fui sempre muito, sabe, mole, mole, pessoa mole, tudo, e aí quando a vida foi dura comigo, eu tive que aprender, isso já em adulto, tive que aprender a nadar, e aí amiga, eu vou te falar, aprenda a nadar, quando você não tem suporte, é muito mais difícil, muito mais difícil, então começa agora, se você tá escutando aqui, tá tudo bem na tua vida, cara, a gente conserta o telhado, quando o sol tá brilhando, John F. Kennedy, falou isso, e você tem que começar agora, arrumar as coisas, quando tá tudo bem, e não quando as coisas ruins chegarem, sabe, então é exatamente isso, ah, mas como eu, eu nunca tive muito acesso a muita coisa, aliás, eu tive acesso, eu nunca fui atrás, eu nunca fui esforçada, tive aula de inglês, tive, as oportunidades todas apareceram pra mim, e eu não abracei, elas passaram, e eu com preguiça, não fui, hoje, aí você fala assim, Val, dá pra mudar isso? Claro que dá, eu mudei isso com 30, depois que a vida deu um tapa na minha cara, com 38, 39, hoje com 42, mano, se você falar, eu vou resolver, eu sou um trator, agora, agora, depois, né, eu sou um trator, se você falar, tem que fazer isso, isso e isso, eu vou dar um jeito, não sei agora, não sei agora, mas me dá 5 minutos, me dá 2 dias, me dá 1 semana, eu vou resolver pra você, e é isso que eu acho que falta nas pessoas, proatividade, vamos resolver? É muito assim, ai, mas é, espera que alguém resolva, bom, é, só pra gente fechar aqui a parte do financeiro, e começar a falar dos tênis, uma coisa importante, não pule etapas, você fala assim, ah, meu sonho é correr a maratona de Berlim, só que você tá com a sua casa financiada, o seu carro financiado, você ainda não tem a sua reserva de emergência, você tem que pagar a escola dos seus filhos, não pule a etapa pra realizar esse teu sonho da maratona de Berlim, vai acontecer? Vai acontecer um dia, mas se organiza primeiro, né, fecha aí as suas contas, quita as suas dívidas, faz sua reserva de emergência, comece a ganhar mais dinheiro no trabalho, e você vai realizar teu sonho de correr a maratona de Berlim, Nova York, aqui o que for. Aí você fala assim, ah, é fácil, né, Edu, não, não é fácil, se fosse fácil, todo mundo, todo mundo faria, é difícil, mas é possível, então, e existe sim maneira de fazer, e assim, né, o que que parece, maratona de Berlim, só existe maratona, existe outras diversas maratonas, eu coloquei como exemplo, porque muita gente vem falar com a gente, nossa, meu sonho é correr a maratona de Berlim, sabe? É, maratonas internacionais, as majors, tá muito na moda, as majors e tal, não existem só essas. Na minha época era a Disney, é a Disney também, cada hora tem uma que vai aparecer, eu acho, eu acho que vale a pena sim você colocar como meta, porque pra mim foi o que me fez crescer, então tudo isso que eu tô te falando, que eu desenvolvi, por que que eu desenvolvi? porque eu queria correr todas as majors, você entende? A medalha é só o X, tudo que eu cresci aí vale a pena. Não absorve o sonho do outro, né, você fala assim, não, o sonho da Val era correr as majors, agora meu sonho também é correr as majors, as pessoas, é muito engraçado que as pessoas vêm conversar com a gente, daí fala assim, nossa, nossa, que legal, a Val fez as majors, ela vai correr de novo aí as maratonas, e você Edu, teu sonho, quantas maratonas faltam pra você completar as majors, você vai completar? Não é teu sonho? Não, não é o meu sonho, eu não, por acaso, eu corri quatro, mas não é o meu sonho correr as majors. É difícil falar do lado de alguém, eu já tenho esse sonho. É difícil porque eu via isso como algo que eu tinha que fazer, e pra mim foi importante, pra muitas pessoas, e ó, uma outra coisa interessante, se alguém chegar pra mim e falar assim, nossa, essa medalha é puta, eu até fiz um vídeo falando que custou mais ou menos 90 mil reais, tem gente que pagou muito mais de 90 mil reais, tem gente que pagou menos, porque depende, mas custa por aí, tá? 90 mil reais. E aí teve uma moça que ela colocou assim, ai, gastou 90 mil reais pra ficar na parede. Gente, você vai encontrar pessoas que não veem valor naquilo, tá tudo bem, porque não é importante pra pessoa, é importante pra mim, você tem que olhar praquilo que você quer conquistar, e de novo, vou repetir pra vocês, se deixar, eu vou falar isso o tempo inteiro, quando você botar isso como meta, o universo vai te ajudar, equilibrando, né, fazendo esse equilíbrio, o universo vai te ajudar, as coisas vão fluir, mas tem que ser importante pra você, se você, se não é importante pra você, não, sabe, coloca o que, por isso que é muito importante você saber o que você quer, o que você quer, porque, por exemplo, tem muita gente que chega pra mim e fala assim, você não vai fazer, você não vai fazer um, você não vai pro triatlon? e agora, você não vai pro triatlon? Você já comprou algo? Você não vai pro triatlon? Você não vai pra outra maratona? Não, não cabe na minha rotina, se eu botar mais alguns esportes, não dá, eu vou, eu vou desequilibrar, sabe? Mas é uma coisa meio louca, assim, que quando a pessoa repete algo pra você, parece que você meio que fica obrigado a fazer, assim, Val, você não vai namorar? Você não vai namorar? Você não vai namorar? Daí você namora. Você não vai casar? Você não vai casar? Daí você casa. Quando vai ter filho? Você vai ter filho? Tive um, quando vai ter o segundo? Tem que ter o segundo. Fazendo agora na corrida, começar a correr, Então, eu comecei a correr. Não, correu, correu São Silvestre? Corri. E quando que você vai fazer a sua primeira meia maratona? Tem Golden Run aí, hein, Val? Vai correr. Tem Rio. E a maratona? Vai fazer maratona? Ah, que legal. E quando você vai correr maratona de Chicago? Depois você corre o Chicago. Nossa, eu vi que você tá pedalando na praia, né? Você não vai fazer, entrar no triatlon? Né? Porque, daí você vê que é uma pressão, assim, o tempo todo externa, que daí acaba virando algo seu, sabe? Você absorve, assim. De novo, a gente não tá na escola mais. Exato. O tempo todo, você tem que colocar... Edu, você não vai correr Boston? Você não vai fazer Six Major? Não ou não? Tem que todo o tempo colocar, porque senão, você tá na primeira série, da primeira você tem que ir pra segunda, da segunda você tem que ir pra terceira, aí você tem que ir pro ensino médio, do ensino médio você tem que fazer faculdade, da faculdade você tem que fazer MBA, e assim vai. Você não tá mais na escola, então o tempo todo você tem que lembrar o que é que é prioridade na sua vida, tempo todo. Bom, vamos falar dos tênis agora, pra você que tá começando na corrida, a gente tem um monte de vídeos, acho que são mais de 2.500 vídeos aqui no YouTube, mais TikTok, Instagram, então tem muita informação. mas eu sei que às vezes você abre lá o nosso canal do YouTube e você fala assim, meu, não sei nem por onde começar. A gente tá criando dentro do nosso site ali um comece aqui, então é só você clicar lá, que a gente tem um passo a passo ali pra você começar. A gente vai aprimorar ainda essa página pra ficar mais fácil pra você escolher o seu tênis, até pra começar a correr. Um outro ponto, é que a gente é bem conhecido pelas promoções de tênis, né? Todas as nossas redes, elas são bem abastecidas diariamente com muitas promoções e é aquela coisa, é a melhor promoção do dia, né? Você não vai encontrar em outro lugar. Sim, as melhores promoções estão ali. Tem indicação também de qual modelo, qual... Tem o link pro review do tênis. Tem o link do review do tênis. Eu sempre indico pra você olhar o preço, porque isso é muito importante. Qual o preço, até quanto você quer pagar. Lá tem diversos valores, dos mais baratos até os mais, né, os super tênis e tal. Então, vai da tua... Do teu objetivo, daquilo que a gente falou no começo do planejamento, prova-alvo, o que que... Qual prova você vai escolher, qual o teu objetivo nessa prova, depende do teu objetivo. E aí, as categorias, amortecimento, velocidade, você consegue entender qual é aquele que você... E tem o review também, tá? Então, assim, é... Quando você fala assim, ai, não sei por onde começar, comece por aqui. Comece buscando primeiro o preço. Primeira coisa que você tem que saber. Eu vou sugerir pra vocês darem uma olhada no site do Tênis Certo, porque ele tá bem organizado, os cupons das lojas também. Cada modelo ali, a gente faz uma fichinha com o vídeo, tá tudo lá. Tênis Certo.com é o nosso site. O nosso site é mais velho do que o canal do YouTube, então já deve estar com quase 10 anos. Nossa, no... Na internet, o... É estranho falar site, né? É. Ninguém procura um site. Sabe quem fez o site do Tênis Certo? Você? Eu. É, então. Foi ele. Você vê? Isso que eu falo que o Dudu é... Bombril? É, ele faz o site. É, aquela coisa. Não perca tempo. Use o seu tempo pra aprender alguma coisa que você vai fazer muita coisa bacana. Seguinte, galera. No dia 4 de março, tá chegando aí a Semana do Corredor. A gente tá fazendo uma semana especial junto com os nossos parceiros. São aquelas promoções sensacionais. Então, pra você que tá querendo comprar um tênis, eu sugiro que você aguarde. Se você tá acompanhando aqui o nosso podcast, espera aí. A partir do dia 4 de março, a gente vai fazer uma semana. Aquela bagunça, né, Val? Vamos fazer um sorteio? Prêmios? Eu preciso falar com o financeiro, Dudu. A gente falou tanto de... Gastando muito na Black Friday, né? Falamos tanto sobre finanças. Eu preciso ver o financeiro se vai liberar, mas a gente sempre libera, né? A gente fala com os nossos parceiros aí também. A gente sempre tem aquelas premiações ótimas. Sorteio, então... Nossa, eu já tô confirmando sorteio. Não, mas então promoções aí a partir do dia 4 de março. Acompanhe as nossas lives. Vão estar recheadas em todas as nossas redes com promoções. É a melhor época aí do ano pra você comprar. Então, semana do corredor, agora em março. Aí, no segundo semestre, fica também mais... Com mais datas, né, de promoções. Daí tem a semana do tênis certo, tem a Black Friday. Mas agora, nesse primeiro semestre, vale a pena você ficar de olho aí a partir do dia 4 de março aqui no YouTube. Muito bom. Bom, o que mais, Val? Mais recados? Não, Dudu. Acho que, acima de tudo, o pessoal que ficou chateado aqui com as chapuletadas, não foram chapuletadas, foram palavras de carinho. De amigos. De amigos. Aquela coisa, eu sempre falo pra Duda, quando você ama uma pessoa, é quando você... Que ela cresça e desenvolva. Você quer que ela cresça, né? O momento que você não começa mais a chamar a atenção da pessoa é porque você fala assim, meu, desistir dessa pessoa, acabou o amor. Sim. É, e assim, amigo de verdade é aquele que te dá uns toques, não só quando, só alegria, alegria, bagunça, né? Aquele que também te indica o que é melhor. E, assim, o que a gente tem aqui no Tênis Certo é a gente quer que todo mundo corra para sempre. A gente fala muito sobre isso. Corra para sempre. Então, nós queremos encontrar todos vocês por muitos e muitos e muitos anos na corrida. Que não comece, como eu disse, só com intensidade, fazendo loucura. Tenha constância. Porque eu sei que nós vamos nos encontrar muitas vezes por aí e eu tenho certeza que daqui um ano, dois anos, você fala, Val, sabe aquela conversa que você teve ali? Pô, bateu aqui, eu me organizei e agora eu estou fazendo... Estou em outro emprego, ganhando mais, estou conseguindo o planejamento da corrida que você falou. Eu fiz e, ó, estou só progredindo. Então, assim, eu quero ver você crescer. Como nós vamos crescer cada vez mais e vamos nos encontrar em várias linhas de chegada pelo mundo inteiro, se Deus quiser, com muita força e saúde. É isso aí, galera. Deixem cinco estrelas aqui no Spotify. E eu quero comentários do pessoal. Se vocês curtiram esse episódio aqui, da gente trocando essa ideia, né? Sim. Semana que vem a gente volta com os convidados. A gente vai dar uma focada, assim, em cada um desses itens, trazer profissionais, né? Pessoas que são especialistas em cada um desses assuntos. Eu acho que é uma forma da gente conversar com os nossos inscritos e também ajudar aí, né? Sim. Esse próximo... Os próximos convidados aí que vão participar, vão falar muito sobre saúde, vão ter... Tem pessoas que ficam um pouco perdidas, né? Trazendo especialistas, saúde, do corpo, mental, financeiro. E os tênis, a gente já... Isso aí é todo dia, gente. Todo dia tem conteúdo de tudo que é plataforma. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Semana que vem tem mais. Todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas, no YouTube e Spotify. Muito obrigado pra todo mundo que acompanha até aqui. Muito obrigado, Val. Obrigada, Dudu. Até a próxima. Abraço a todos. Tênis certo. Tênis certo. Obrigado.